DVD no Mineirão. Cara, que coisa grande, cara. Eu não consegui ir, eu tava voltando de viagem, enfim. Eu queria muito ter ido, mas foi lindo, né? E que coisa grandiosa que vocês fizeram. E a gente não imaginava também fazer aquilo, né? Porque é o que eu falei, quando você tá muito dentro do negócio, às vezes você não vê o tamanho que tá. E a gente queria gravar um DVD um pouco maior, né? Até pra poder marcar uma etapa da nossa carreira. A gente tava prospectando uns seis, oito mil pessoas no máximo. Só que aí no lançamento, a gente avisou pra galera que a gente vai tá gravando um DVD. Primeira semana, assim, estourou de venda. Foi. Demais, e aí a gente viu que não ia dar pra gente fazer no mesmo lugar que a gente tava. O local que a gente queria gravar não ia comportar. É. E não tinha outro lugar, cara. E aí nós távamos na estrada viajando. Quando os meninos, né? O Curvo, o Rafa, o Felipe. Falou, ó, velho, nós vamos... Um lugar que tem pra nós ir é o Mineirão. Rapaz. Porque falou isso aí eu falei... Vocês tão doidos. Vocês tão maluco. Ou vocês tão doidos eu tô estourado. É, isso aí. Então, onde é que... Gente, o Mineirão é grande demais e tal. Falou, vamos fazer dentro do estádio. Vamos fazer... Vamos usar o campo e tal. E, cara, trabalharam muito. A gente trabalhou muito, todo mundo. E ficou aquilo ali. Deu 20 mil pessoas, mais ou menos, no Mineirão. E, assim, foi um marco na nossa carreira. Que a galera conseguiu enxergar mais ainda, né? O Cleiton Romário, o nosso trabalho. Porque não é fácil hoje em dia gravar um DVD daquele tamanho. Pra gente, então, que veio de dois DVDs pequenos, né? É, se você olhar, pensar direitinho, você não faz, não. Você tem que ser na emoção, né? Você fez dois DVDs mais intimistas. Isso, o Cleiton Romário é um e dois. E aí, o terceiro, sincero negócio... É, nós pulamos de 350 pessoas pra 20 mil. A última música que a gente lançou agora, que é a Namorando Anão. Namorando Anão, com Luan. Mais de 110 milhões. Essa aí. Isso, de visualizações no YouTube. Eu posso contar uma história de bastidor dessa música que vocês não sabem? Posso contar? Com vontade. Eu estava com o Luan quando ele aceitou participar da música com vocês. É legal. É verdade. Que massa. Eu estava aí, o seu Amarildo, o Luan e uns amigos lá nos Estados Unidos. Vem da van. E aí, o seu Amarildo pulou. Luan. Cleiton Romário, dia tal, bora. Se não me engano, era dia 11. Era por aí, 10 de outubro. É, era assim. Bora ou não bora? Aí ele. Bora, vamos fazer acontecer. Aí eu estou aqui. E torço, torço muito por vocês, né? Obrigado. E o Turro ali, aí eu assim, tipo assim. Vai, vai, vai. Bora, o que aconteceu? Aí eu falei, vai ser sucesso, não sei o que. Já comecei a colorar. Foi, ué. O seu Amarildo olhou assim, falou assim, moleque, tá doido? Eu falei, não, os meninos são gente boa demais. Pô, tá sendo uma das músicas mais executadas no ano de 2023. E aí, eu falei, não, os meninos são gente boa. E aí, eu falei, não, os meninos são gente boa. E aí, eu falei, não, os meninos são gente boa. E aí, eu falei, não, os meninos são gente boa. E aí, eu falei, não, os meninos são gente boa. E aí, eu falei, não, os meninos são gente boa. E aí, eu falei, não, os meninos são gente boa. E aí, eu falei, não, os meninos são gente boa.